A segunda sessão dessa segunda quinzena de março foi realizada na tarde dessa quarta-feira. Com a presença de todos os vereadores, a sessão foi marcada com muitos temas importantes discutidos em plenário. Os apresentantes da classe dos caminhoneiros de Jatai fizeram uso da tribuna requisitando a maior geração de empregos em uma determinada empresa da cidade, que prioriza motoristas de outras regiões do país. E assim, deixando de dar uma oportunidade de emprego para quem mora aqui na região. ...emprego em nossa cidade, porque eu acho vergonhoso o exercício que está acontecendo nesta tarde. Nós ocupamos o tempo dos senhores que poderiam estar trabalhando em outra área, mas nós estamos aqui buscando emprego. E eu também me admiro muito de eu ter ouvido de alguns dos senhores dizendo que nós não podemos criar uma expectativa. Eu me admiro muito porque nós somos filhos de Jatai, nós somos evitores de Jatai, nós acreditamos no caráter de cada um de vocês. Então, se quando nós buscamos um recurso de vocês, e vocês falarem que nós não podemos criar uma expectativa em cima da câmera, eu me admiro porque é através de vocês que nós estamos contando, que nós estamos buscando essa luta. Porque nós poderíamos ir para a própria empresa, fazer coisas erradas, fazer manifestações ali, mas buscamos o poder de vocês, buscamos as coisas certas. Então, sim, o que nós queremos hoje, para resumir a palavra, o que nós queremos hoje, emprego. Quantos senhores e senhoras que estão ali, que estão representando o povo, aqui estão o plenário cheio, mas através dessas pessoas tem criança, tem mulheres, tem uma família aqui por trás disso, que depende deste emprego. E nós estamos falando também da Raiz, nós sabemos que a Raiz é uma parceria com vocês, nós sabemos que a Raiz é uma empresa muito boa e que vem para a nossa necessidade, mas o que eu quero deixar claro aqui, que nós dependemos de vocês para mudar essas situações das empresas terceirizadas, que presta serviço para a Raiz. Não podemos aceitar mais isso, de botar as pessoas de fora, ocupar o nosso lugar, porque tem muitos pais de família aqui que estão com imposto atrasado, porque não tem emprego. E nós confiamos em vocês, e nós queremos sim uma resposta de vocês. Nós acreditamos em vocês, por isso que nós colocamos vocês aqui hoje, para ser o nosso representante. E através disso, juntamente com o Ministério Público, vocês têm o dever de trazer uma resposta urgente para a sociedade, para os profissionais de Ataí. É isso que nós precisamos de vocês, é isso que nós queremos ainda continuar, acreditamos no caráter indicador de vocês. O Ministério Público e o poder da Câmara tem sim o poder de reverter essa situação, porque vocês estão lidando com os pessoais que acreditam em vocês, que estão aqui, porque nós acreditamos em vocês. O vereador Carlos Miranda falou sobre essa reivindicação desses motoristas, e que os vereadores estão se colocando à disposição para tentar ajudar esses cidadãos que estão em busca de emprego. Olha, fomos procurados hoje aqui por vários motoristas que trabalhavam em empresas terceirizadas, não propriamente para a raiz, e sim empresas terceirizadas, que prestam serviço à raiz. Eles nos procuraram alegando que estão sendo discriminados por não estarem sendo contratados. Essas empresas estão trazendo mão de obra de fora, de outros estados. E nós estamos muito preocupados com essa situação. Realmente, todos os vereadores que se puseram à disposição estão ajudando. Eu mesmo já entrei em contato com a diretoria da Raiz, através dos seus diretores lá, e estaremos marcando uma reunião para tentar ajudar esse pessoal que está realmente precisando de emprego. São cidadãos jataiense que merecem o nosso apoio. Agora, a Câmara Municipal, nós, como os vereadores, não podemos, não tem lei que permite obrigar essas empresas a contratarem uma lei específica para contratar só a mão de obra daqui de Jataí. Mas nós entendemos que com diálogo, com pressão, fazendo alguns direcionamentos junto à diretoria da Raiz, ela, sim, pode exigir dessas empresas que venham fazer serviços terceirizados, que dê alguma preferência à mão de obra nossa, do cidadão jataiense aqui. Realmente, eles precisam da nossa ajuda. Eu já entrei em contato, como disse, com o diretor da Raiz, e amanhã mesmo estaremos reunidos com eles para tentar melhorar, solucionar esse problema desses vários motoristas, principalmente, que estão desempregados no nosso município. Outro ponto quente na sessão foi a presença de alguns professores do Sintego que buscam uma análise do projeto que irá beneficiá-los, tratando do reajuste do piso e da data base dos salários. É porque nós já tivemos esse problema de deixar o adesivo não pagar. E você colocou para a gente que vocês, enquanto vereadores, contribuiriam com isso. E eu já te perguntei como fazer para ficar registrado isso. Até não por desconfiança em vocês, mas porque o que é legal é legal, vamos documentar. Então, agora, a forma que vocês vão legalizar isso daí não nos cabe. O que a gente quer é a garantia de que fique definido, que seja pelo menos no primeiro semestre. Isso. Na verdade, a gente está aqui acompanhando o projeto que o prefeito encaminhou para a Câmara, que vem dar o aumento do piso para a gente agora em março. E nós estamos aqui brigando, aliás, na luta para receber retroativa a janeiro. E é uma questão que está em negociação. Nós estamos entendendo que será possível receber o retroativo de janeiro, com a ajuda do pessoal do Marco Antônio, que é o presidente da Câmara, e de todos os vereadores. Nós estamos entendendo que será possível receber no primeiro semestre ainda desse ano. Negociando ainda, possivelmente, será votado amanhã. Hoje não vieram todos os professores. Nós trouxemos só representantes, porque nós fomos informadas ontem pelo presidente da Câmara, que hoje seria análise dos projetos, né? Porque, na verdade, vieram dois projetos. Então, é para a gente estudar, para dar um tempo. Inclusive, o vereador Gil Deniz pediu vistas para analisar também esse projeto e para ver a possibilidade de realmente estarem pagando o retroativo no máximo no primeiro semestre para a gente. E é essa a nossa luta. Nós voltaremos amanhã, amanhã também a gente traz mais representantes, para a gente estar buscando o melhor para a categoria. O que nós queremos, na verdade, é receber agora em março o piso, né? O reajuste do piso, que já é uma proposta do prefeito, que já está no projeto proposto pelo prefeito. E o retroativo, no máximo, como eu já disse várias vezes, até o fim do primeiro semestre. Vários projetos de leis e requerimentos foram discutidos e aprovados pelos vereadores sem favor da comunidade. O vereador Gil Denizio Santos fez uma análise dos trabalhos do dia e ainda falou das reivindicações válidas dos professores e também dos caminhoneiros que estão em busca de emprego. De fato, hoje nós abordamos aqui importantes projetos. Eu gostaria de falar de dois assuntos importantes que nós estamos discutindo aqui hoje na Câmara Municipal. O primeiro diz respeito a um projeto de lei de iniciativa do poder público, do poder executivo, do prefeito municipal, que determina o pagamento do piso nacional de salário dos profissionais da educação a partir do mês de março. Nós entendemos que esse pagamento deve ser feito exatamente a partir de janeiro. Acontece que o executivo mandou o projeto com previsão de pagamento somente a partir de março e na justificativa o senhor prefeito justifica as dificuldades financeiras da prefeitura. Nós, conversando com o prefeito, o prefeito registrou a sua intenção de fazer esse pagamento assim que os índices permitidos pela lei de responsabilidade fiscal permitirem. Em conversa com os profissionais da educação, hoje nós pedimos mais uma vez vista desse projeto porque a nossa intenção é estar procurando um entendimento com o senhor prefeito porque entendemos que é a melhor saída, já que é uma necessidade, os profissionais da educação são pessoas que realmente nós temos uma admiração grande e entendemos que devem ser valorizados e esse aumento, esse piso nacional de salário pago a partir de janeiro e não a partir de março é uma reivindicação da categoria. De forma que esse pedido de vista que eu fiz nessa sessão de hoje visa nós tentarmos um entendimento com o executivo para podermos atender esse pleito, esse pedido da categoria. É uma categoria que sempre está aqui reivindicando benefícios e nós entendemos que a educação é fundamental para o desenvolvimento sustentável de uma comunidade, da comunidade de Jatai. Então eu quero aqui registrar o nosso apoio, a nossa como líder do prefeito estar aí mais uma vez tentando um entendimento com o executivo visando atender esse anseio da classe dos nossos professores. Eu gostaria também de mencionar aqui um assunto importante que nós discutimos hoje aqui na Câmara Municipal a pedido meu vieram pessoas aqui que trabalharam em empresas terceirizadas que prestavam serviços para a raizem essas pessoas elas reclamam que as empresas terceirizadas empresas que prestam serviços para a raizem estão buscando funcionários fora da nossa cidade, do nosso estado e que elas como pessoas contribuintes estão ficando desempregadas. Nós entendemos que a reclamação ela é pertinente, ela é procedente considerando que o poder público municipal, que a prefeitura subsidia, né, concede incentivos para que essas empresas, por exemplo, a raizem, possa se instalar no município. E nós entendemos que essas empresas devem priorizar pessoas que realmente residem no município de Jatai que pagam seus impostos no município de Jatai, pessoas que têm seus familiares no município de Jatai e ficou então após a fala de quase todos os vereadores reconhecendo esse problema nós sugerimos aí que fosse feita uma comissão e nós estaremos conversando com os diretores da raizem o mais rápido possível, pedindo, cobrando dessas empresas que realmente priorizem os trabalhadores que moram no município de Jatai, que dê uma oportunidade pelo menos de concorrerem com essas outras pessoas porque se essas empresas buscam essas pessoas fora de Jatai e não concede nenhuma oportunidade das pessoas de Jatai concorrerem, nós entendemos que é muito injusto e que está prejudicando realmente pessoas da nossa cidade, que contribuem para o crescimento da nossa cidade que prestam aqui o seu trabalho sempre, que criam aqui os seus filhos que são consumidores da cidade, consequentemente, que contribuem com seus impostos então eu entendo que é um problema que nós precisamos aí juntos inclusive o Ministério Público do Trabalho, junto com a Prefeitura, o nosso prefeito e todos os vereadores, cobrarmos dessas empresas que priorizem os funcionários que moram em Jatai então é um pleito justo que eu entendo que deva ser considerado por todos nós e que possamos buscar uma solução o mais rápido possível já que essas pessoas estão desempregadas, angustiadas e estiveram aqui hoje quase 100 homens e algumas mulheres também que estão nessa situação aí buscando apoio da Câmara Municipal e eu entendo que nós vamos estar aí juntos tentando ajudar essas famílias que fizeram aqui essa denúncia e aí e aí e aí Obrigado.